Existem diferentes abordagens para diferentes empresas, tá? Então você precisa comunicar com aquilo que a empresa precisa. E não simplesmente criar um portfólio, colocar lá todas as suas fotos, todos os seus títulos e enviar aquele mesmo currículo para todas as empresas. Tem empresa que nem vai olhar, nem vai abrir. Como você consegue patrocínio rápido? Talvez alguns de vocês aqui não estejam ainda preparados para essa conversa. Então eu vou ser bem direta, tá? Desde 2018, o Atleta Campeão, a gente ajuda atletas a conseguirem patrocínio. A gente ensina um atleta a conseguir patrocínio, certo? É isso que a gente vem fazendo e a gente já tem várias, centenas de casos aqui de atletas que justamente conseguiram patrocínio com o nosso método. Patrocínio em cinco semanas. Só que a gente tem que levar em consideração que um detalhe muito importante mudou. Como é que era o nosso método antes, né? É um método que funciona, funciona até hoje, mas tiveram alguns detalhes que mudaram completamente com a pandemia e a gente não pode ignorar isso. Então o que veio acontecendo? Antes, dois anos atrás, quando a gente lançou o curso de patrocínio em cinco semanas, o recado era bem claro e direto. divulgue a sua vida de atleta nas redes sociais, chame a atenção das empresas com as suas postagens, com a sua rotina, com o seu lifestyle, com o seu dia a dia. As empresas vão prestar atenção em você, né? E aí vocês começam a trocar mensagens, você começa por uma parceria, depois cresce isso para um apoio e depois, consequentemente, um patrocínio. Porém, com a pandemia, o cenário mudou, tá? Então eu vou explicar para vocês o que mudou com tudo isso, com a pandemia, tá? Mudou a internet, a forma da gente produzir conteúdo para a internet. Então se antes, né, você produzir um post nas redes sociais e esse post, esse story tinha um alcance bacana, eu posso falar aqui pelo Atlético Campeão, a gente fazia uma postagem e essa postagem tinha um alcance estratosférico, né? Então tudo isso de forma orgânica, ou seja, sem investir ali em tráfego, em anúncios. Só que depois da pandemia, o que aconteceu? Muitas empresas vieram para o mundo online. Então o Instagram, por exemplo, ganhou diversos novos usuários, tá? O Instagram ganhou diversos novos usuários. E com isso ele precisou mexer no algoritmo. Então se antes, né, um post... Imagina assim, você está num salão, tá? E está rolando uma festa nesse salão. E ali é um salão com capacidade para 500 pessoas, só que tem 100 pessoas, então você consegue circular muito bem pelo salão, você é visto pelas pessoas no salão. Só que agora esse salão, com capacidade para 500 pessoas, tem 1.500 pessoas. Ou seja, você provavelmente vai estar no mesmo salão ali, só que as pessoas não vão te ver, certo? Então é isso que acontece na internet hoje. E muitos atletas que querem conseguir patrocínio, né, que precisam conseguir patrocínio, justamente para poder investir na sua vida de atleta, justamente para poder viver do esporte, e o que esses atletas vêm tentando fazer? Vêm tentando produzir muitos conteúdos para as redes sociais, para o Instagram, por exemplo, e não estão percebendo essa mudança, né, nesse cenário. Então eu vou explicar para vocês. Ó, hoje a empresa, ela está online. As empresas estão cada vez mais online. Elas estão no Instagram, elas estão no Facebook. E é importante que você, atleta, que busca chamar a atenção de uma empresa, haja rápido. Então se antes você passava por aquele processo de produzir muitos conteúdos para as redes sociais para despertar a atenção da empresa, hoje em dia você precisa trocar a ordem. Você precisa saber quais são as empresas que você quer que te patrocine, tá? E você precisa ter uma comunicação direta com essa empresa. E rápida, tá? Só que existem diferentes empresas com diferentes objetivos. Então assim, você não pode pegar uma empresa, vamos dizer assim, uma Nestlé, tá? Uma super, mega empresa. Essa empresa, ela tem um objetivo ao patrocinar um atleta. Então a comunicação com essa empresa, ela precisa ser de uma forma. E é diferente de quando você vai tentar, por exemplo, um apoio ou uma parceria com um nutricionista. E o que acontece é que muitos atletas fazem aquele portfólio, colocam lá os títulos, colocam lá todas as despesas que ele tem, inclusive como atleta. E aí quando a empresa recebe aquele portfólio, muitas vezes ela nem abre. Por quê? Porque uma coisa que a gente precisa entender, duas coisas que a gente precisa entender. Primeiro, as empresas não têm obrigação de patrocinar você. Elas não são obrigadas a te patrocinar. Então só de você entender isso, já vira muita coisa, né? Já vira muita chave aí. A empresa, ela não tem que me patrocinar. Então eu vejo muitos atletas resmungando. Ai, mas eu não... As empresas não ajudam, as empresas não apoiam. Ela não tem obrigação de te apoiar. A empresa, uma empresa hoje, eu posso falar aqui como empresária hoje, ela precisa ter lucro, né? É uma empresa, não é um parque de diversões. Uma empresa, até parque de diversões é uma empresa, né? Uma empresa, ela precisa, quando ela investe num atleta, ela busca algum retorno. Seja um retorno financeiro, seja um retorno de visibilidade, seja um retorno de prestígio. E o que a gente precisa ficar atento a isso é o que essa empresa que eu estou buscando que me patrocine, qual é o objetivo dela ao me patrocinar? Se essa empresa busca mais visibilidade na internet, eu preciso ter um plano de ação. Se essa empresa busca retorno financeiro, ela precisa que eu faça outro tipo de ação. Então entendam que uma empresa, principalmente pequenas e médias empresas, ao te patrocinar, ela está fazendo um investimento. E você precisa encarar esse investimento como o quê? Como se você fosse um funcionário dessa empresa. Então assim, quantas vezes empresários vêm falar comigo de assim, ah, Maíra, eu até tentei patrocinar aquele atleta ali, mas ele nunca me divulgou. Ele colocou meu nome no uniforme, só que o nome da minha empresa no uniforme não interessa para a minha empresa. Isso não me gera nenhum tipo de retorno. Então fiquem atentos com o tipo de retorno que aquela empresa está buscando. porque se você não entregar o que ela precisa, ela simplesmente vai virar para você e vai falar, olha, eu não posso te patrocinar por causa da crise, a gente não vai poder continuar essa parceria porque as coisas estão difíceis. Ela vai inventar alguma desculpa ou mesmo ela vai ser bem sincera falando isso para você. Porque não dá, gente, eu não sei aqui quem trabalha, quem não trabalha, mas assim, quando você tem uma empresa, e hoje eu estou falando aqui como empresária mesmo, quando você tem uma empresa e você investe no atleta, você precisa desse retorno. quando você contrata um funcionário, esse funcionário tem uma função, tá? Então é o seguinte, você precisa criar modelos diferentes para atingir diferentes empresas. Vocês vão entender o seguinte, conseguir um patrocínio é você diariamente fazer ações para que você consiga primeiro este patrocínio, tá? Então assim, eu preparei um workshop, a gente nunca fez isso aqui, tá? Eu preparei um workshop, ele custa 37 reais e eu vou entregar esses modelos modelos prontos para você. Eu vou te mostrar exatamente qual é o tipo de comunicação que você faz para falar com pequenas empresas, médias empresas e grandes empresas. Como é que você faz para simplesmente oferecer uma parceria de divulgação para aquela empresa? E aí, com esses modelos prontos, você vai colocar ali o seu toque, um pouco da sua história, você vai colocar ali o que é necessário, colocar que vocês vão aprender no workshop, e aí você vai diariamente, você vai fazer uma lista das empresas que você quer buscar patrocínio e aí você vai entrar em contato. Eu vou ensinar você também a entrar em contato. Qual que é o primeiro? Maíra, qual que é a primeira mensagem que eu tenho que enviar para essa empresa? O que eu tenho que dizer para não parecer tão, assim, muito invasivo e também eu não posso parecer muito desleixado e tal? O que eu preciso fazer? O que eu preciso falar? E aí eu te falo, 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 Existem diferentes abordagens para diferentes empresas, tá? Então você precisa comunicar com aquilo que a empresa precisa. E não simplesmente criar um portfólio, colocar lá todas as suas fotos, todos os seus títulos e enviar aquele mesmo currículo para todas as empresas. Tem empresa que nem vai olhar, não vai nem abrir. E aí a gente culpa quem? As empresas. A empresa não quer me patrocinar. Não é que ela não quer te patrocinar. É que o que você tem para oferecer para ela não é o que ela precisa, tá bom? Então esse é o nosso papo aqui de hoje. A gente está fazendo esse workshop. Vai ser na quarta-feira que vem, no dia 16 de dezembro, tá? Como eu falei, tem muitos atletas aqui que talvez não estejam preparados para essa conversa, né? Eu recebi, acho que, duas mensagens. Ah, mas se eu entrar nesse workshop, é garantido que eu vá conseguir patrocínio? O que eu posso te garantir é, você vai ter os modelos, tá? Agora, você vai precisar trabalhar nesses modelos, você vai precisar fazer a lista das empresas, você vai precisar enviar esses modelos. Então, assim, não depende só de mim. Gostaria muito que dependesse, mas não depende. Então, atletas que têm essa postura mais vitimista, esse workshop não é para você. Atletas que buscam a pílula mágica, né? Que vem a nós e não o que a gente faz. Enfim, atletas com essa mentalidade não serão bem-vindos no workshop. Por quê? Porque não funciona assim. Não funciona assim. Eu não garanto que você vá conseguir patrocínio. Eu garanto que você vá melhorar a sua comunicação para atingir o coração dessa empresa. Para realmente fazer com que aquela empresa sinta vontade de te patrocinar. E tudo isso vai na nossa comunicação. E eu vou mostrar para você, vou te dar pronto. Você só vai precisar colocar ali o seu... Você só vai precisar ali colocar o seu toque. Tá bom? Então, assim, esse workshop, ele custa... Ele custaria 497 reais. Inclusive, nós já vendemos muitos cursos aqui. Tem muitas pessoas que, inclusive, estão aqui e compraram, fizeram esse investimento por 500 reais. Porém, neste momento, pós-pandemia, né? Pós-pandemia, que não sabemos ainda. A gente resolveu fazer isso por um preço super acessível, para que mais atletas pudessem participar. E que a gente realmente ajudasse vocês a conseguirem o tão sonhado patrocínio. Para que você inicie aí 2021, tá? Com uma parceria, com um apoio, para que você possa investir na sua carreira de atleta. E chegar nas competições muito mais preparada, muito mais confiante. Sabemos que a vida de atleta não é uma vida barata, né? Não é uma vida fácil. Você precisa investir e todo esse investimento custa dinheiro. Então, quanto mais você puder eliminar os seus gastos em formato de parceria, e aí até você conseguir um patrocínio financeiro, com certeza vai te ajudar muito. E essa é a nossa função aqui. Esse é o nosso papel aqui. Então, anota na agenda. Dia 16 de dezembro, nós vamos fazer esse workshop especial. Vai começar às 7 horas da noite e vai até, sabe Deus que horas, tá bom? Maíra, eu quero fazer o workshop, mas eu não vou poder participar. Quarta-feira eu tenho um compromisso e não posso participar ao vivo. Não tem problema. Esse workshop vai ficar gravado. E aí depois você poderá assistir ele no seu tempo. Essa aula também, ela vai ficar disponível para você assistir quantas vezes você quiser na plataforma, na nossa plataforma. Você vai receber todos os templates em PDF, para que você possa mexer nesse template, para que você possa completar as lacunas lá que a gente deixa para você. em todas as orientações. Você vai receber em PDF, em vídeo, tudo explicadinho, tudo mastigadinho, para que vocês simplesmente cheguem lá e, pá, conseguem o patrocínio tão sonhado, tá bom? Então assim, se você não aguenta mais não compartilhar simplesmente porque você não tem dinheiro para viagem, para inscrições, se você sofre para comprar os equipamentos, etc, 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 esse workshop é para você. Os 50% a gente faz aqui. Os outros 50% vai depender do quanto você vai aplicar o que a gente ensina, tá bom? Como que você pode se inscrever nesse workshop, investir R$37,00 e ter muito mais de retorno? Envia um direct para a nossa equipe, fala com a nossa equipe que você tem interesse em fazer workshop de patrocínio. Eles vão enviar o link, você faz a sua inscrição, tá? Você vai receber ali no seu e-mail. Se por um acaso você não receber o e-mail, você aguarde um pouquinho, porque o e-mail vai chegar para você e aí você vai assistir essa aula na quarta-feira. Só que é o seguinte, nós temos 100 vagas. Nós temos 100 vagas que poderão assistir pelo Zoom e poderão trocar ideia comigo, poderão trocar experiências comigo. Acabando essas 100 vagas, você não consegue se inscrever mais. Então assim, não demore. Não demore. A gente anunciou ontem esse workshop sobre patrocínio e muitas pessoas já fizeram a sua inscrição, tá bom? Eu não tenho os números exatos aqui. Ok. Eu não tenho os números exatos aqui, mas o que eu posso te dizer é, não espera para fazer a sua inscrição, tá bom? Então fala com a nossa equipe, fala que você tem interesse em participar desse workshop, que eles vão te passar todos os detalhes, tá bom? Legal, legal as mensagens. Turma, seguinte, qualquer dúvida, mande um direct para nós, tá bom? Que a nossa equipe vai te orientar, vai te ajudar aí para você se inscrever nesse workshop sobre patrocínio. Eu boto aqui ainda para conversar mais com vocês. Se a gente não se vê, até quarta-feira, tá bom? Um grande beijo. Fui.